Eu estou aqui dentro de um ônibus que levou alguns vestibulandos, candidatos de cursinhos pré-vestibular. Eu vou falar aqui com o seu Adonis, que é o motorista do ônibus, e ele vai falar pra gente um pouquinho como é que tá essa correria de vestibular. Oi seu Adonis, tudo bem? Tudo bem. E aí, transportando esses alunos, como que tá o trânsito hoje? Tá complicado? É sempre a mesma coisa, né? Essa época de vestibular é meio complicado, né? Congestiona um pouquinho, mas nada anormal, tá tudo normal no caso, né? Só um pouco congestionado aí a faixa, a estrada, mas o resto tá tudo tranquilo. A gurizada é tranquila, gente boa, gurizada de transportar, né? Tranquilo. E amanhã vai ser o senhor que vai transportar eles de novo? E amanhã tem que ter um cuidado maior, porque eles vão fazer prova. E aí o que o senhor vai, como é que o senhor tá se planejando? Ah, não, mas tem que redobrar o cuidado sempre, né? Tranquilo, pra trazer com segurança, né? Como a gente faz todos os anos, já há vinte e poucos anos a gente já tá nesse ramo. Transportar eles pro vestibular, né? A gente transporta coléia militar também, e transporta eles todos os anos pras provas aqui da universidade. Faz vinte anos que o senhor faz isso, então? Esse transporte faz vinte anos que eu estou. A gente transporta coléia militar também, né? E todos os anos transporta eles aqui pro vestibular, aqui pro campus. Já estamos acostumados, sempre com o cuidado redobrado, né? E como que o senhor se sente, né, em estar carregando tantos sonhos aqui pra universidade? Ah, pra mim é um prazer. É carregar gurizada aí que estão iniciando uma carreira, como diz o outro, né? Pra mim é um privilégio, tranquilo. Eu me sinto feliz, lisonjado com os outros, né? Tranquilo. Muito obrigada, então. É isso aí, então. Boa sorte, né? Os vestibulandos. Vitória Londero para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014. DED 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 A CIDADE NO BRASIL